Um homem foi agredido após ser flagrado furtando uma residência no bairro Areias, em Tijucas. Mauri Alves Garcia, de 36 anos, estava junto com outro criminoso no momento em que a polícia militar chegou na casa. Ao se depararem com os policiais, a dupla tentou fugir, porém um deles foi detido. Mauri, ao ser pego, tentou se desfazer de alguns objetos. Com ele foi encontrada uma chave micha, uma chave de fenda e dois controles remotos de televisão. Na casa, dentro do veículo utilizado no crime, estavam dois televisores, uma mala com roupas e demais pertences pessoais. Em uma casa vizinha, os ladrões também haviam furtado duas TVs, que foram achadas na parte de trás do imóvel, prontas para serem levadas. Mauri, que é de Camboriú, usava um relógio e uma pulseira de ouro que foi identificada pela vítima. Todos foram encaminhados à delegacia de polícia civil. O criminoso precisou antes ser levado ao hospital por conta dos ferimentos causados ao ser agredido por moradores. De acordo com a polícia, ele possui 23 boletins de ocorrência por crimes como furto, direção perigosa, receptação, porte ilegal de arma de fogo, desobediência, associação criminosa e estelionato. Legenda Adriana Zanotto